Bom, volante do ABC, Eric, bem-vindo mais uma vez aqui ao clube, né? Sou Rodrigo Ferreira, da 96FM. O que você falasse um pouco sobre essa sua volta ao ABC depois de quase duas temporadas, né? Uma, na verdade, foi em 2023, voltando agora em 2024, depois de ter tido um ano muito bom aqui em 22, participando de título estadual, vice-campeão brasileiro, teve aquela saída e agora retornando. O que você falasse um pouco do seu sentimento com essa volta aqui pro mais querido? Boa tarde, muito obrigado pela pergunta. É um sentimento de felicidade, gratidão e honra. Como você frisou aí, a temporada de 2022 foi uma temporada de conquista. Foi uma temporada marcante pra mim, marcante pro clube, marcante pro torcedor. E é isso que tá vivo na minha mente, é isso que tá vivo na mente do torcedor. Sei da responsabilidade que é quando você tem um bom ano no clube, porque o que fica a respeito de si é aquela imagem. Então você tem uma responsabilidade dobrada, ou até mesmo triplicada, né? De fazer, no mínimo, aquilo que foi feito e grandear ainda coisas maiores dentro das competições que o ABC hoje está inserindo. Varão, aqui o Léo Félix, da Rádio 98. Seja bem-vindo novamente ao ABC. Você chega pro ABC num momento onde essa posição que você exerce dentro de campo, de certa forma, ela é uma carência no atual elenco. Você chega e o torcedor se enche de esperança, principalmente pela última passagem que você teve vestindo a camisa do ABC. O Eric Varão, ele amadureceu daquele último que já vestiu a camisa do ABC Futebol Clube? Obrigado também pela pergunta. Eu conheço alguns jogadores, sei da qualidade também dos que estão nessa minha posição, onde eu estarei disputando vaga. Todo ano a gente está aprendendo algo diferente, né? Você vai passando por técnicos diferentes, filosofias diferentes. Então, quando você está aberto à fala de algum técnico, você está sempre a amadurecer em alguns quesitos e acredito que eu estou retornando mais maduro ali na minha posição. Éric, Marco Oliveira, da Rádio Trampoli. Éric, nessa sua ida lá para o Sul, o que ficou do ABC para lá? Como que você se sentiu lá? Ah, lá o pessoal... O ABC tem uma visibilidade muito grande, muito boa. O pessoal tem um respeito muito grande. Fui bastante respeitado, bem recebido pela temporada que fiz aqui. O pessoal tem sempre acompanhado. Então, a recepção do pessoal foi boa. Foram bons campeonatos. Só tenho a elogiar o futebol do Sul. Bom, Éric, a sua saída no final de 2022, início de 2023, acabou sendo um tanto quanto conturbada. Houve um litígio, uma desavença, uma questão de opiniões. Depois acabou virando também uma situação judicial. Queria que você falasse se essa situação foi resolvida nesse meio tempo e essa sua volta ao ABC também é até um sinal de que está tudo bem entre você e o clube para iniciar essa nova trajetória. Sim, sim, teve toda essa situação já está resolvida. No clube que eu estava, eu estava muito bem. Eu mesmo entrei, entrei em contrato com o Bira. Para resolver ter tudo certo, até mesmo no que se diz respeito profissional e muito mais como pessoa, foi o que eu falei para ele. É da minha índole, do meu caráter. Você está no mesmo ambiente que uma pessoa e ter a oportunidade ali de cumprimentá-la, não apenas tratando do âmbito profissional, mas também social. E eu cheguei para ele para a gente resolver a questão. Ele acatou também, foi super atencioso isso. Foi uma das coisas que nos fez acertar as pendências. Pô, Eric, até pegando um gancho aqui na pergunta do companheiro, você sempre, apesar de toda essa situação que envolveu até a parte judicial, nos bastidores a gente sempre tinha informação de que você sempre demonstrava o interesse em retornar ao ABC, mesmo com todas as coisas que aconteciam no extracampo. E também, como você deixou bem claro agora, você sempre buscou também uma solução. Essa solução acabou chegando e você agora retorna ao ABC. Queria que você falasse um pouco do jogo de ontem. Não sei se você teve a oportunidade de acompanhar. O que você já viu desses seus companheiros, futuros companheiros aí? E o que você poderia falar desse atual elenco do ABC e do que pode, de repente, melhorar visando os próximos compromissos, tanto em Campeonato Potiguar, Copa do Brasil e até mesmo lá na frente, na Série C? Sim, sim. Na verdade, ontem poucos lugares transmitiram. Eu ainda não consegui ver com imagem, acompanhei o tempo todo pela rádio. Eu depois fui ver todos os melhores momentos. E o maior contato que eu tive foi aqui mesmo no treino. Já conheço alguns jogadores. Tanto os que permaneceram aqui como alguns que chegaram. Tem um bom elenco, tem um bom plantel. E eu acredito que esse plantel aí vai ser um plantel vitorioso. Eric, você falou que tudo resolvido, então você volta. E o torcedor agora quer ver aquele Eric Varão de 2022? Sim, sim. É uma marca, né? Jogador ali aguerrido. É algo que tem dificado muito com a torcida do ABC. Essa camisa tão honrada, né? O torcedor que está sempre presente. E eu aguardo e espero que vou estar trabalhando para isso, para ter devidas atuações dentro de campo, para trazer alegria ao torcedor mais querido. E eu aguardo e espero que vocês tenham gostado.